Música As expectativas que eu criei em relação ao curso estão sendo totalmente correspondidas Por quê? A gente está aprendendo na prática como viabilizar a diplomaciação Não é aquela coisa só teórica, você estuda, vê a cochila, depois leva pra casa e escreve Não, aqui você está aprendendo o conteúdo, você está absorvendo pra depois colocar em prática Sem esse treinamento eu não teria condições de fazer esse trabalho hoje de uma forma rápida, concisa Demoraria muito tempo pra chegar e atingir os objetivos inéditos